DJ W tá Eu já apresento esse daqui não falha Se é papo de lealdade humana Esse aqui já tá comigo em várias batalhas Na fuma ou na lama ele já tava ali Em 2007 eu embarquei na vida louca Sem oportunidade de ajudar meu pessoal Primeiro adenço na lojinha e eu de menor E ele tava ali já me livrando dos B.O. E ele tava ali já me livrando dos B.O. E.U.S. Esse é o caminho pra vencer E.U.S. Esse é o caminho pra vencer Eu de B.M. na quebrada Ninguém dava nada Eu já as mais gata da favela Quero se envolver Eu de B.M. na quebrada Ninguém me dava nada Eu já as mais gata da favela Quero se envolver Eu te apresento esse daqui não falha Se é papo de lealdade humana Esse aqui já tá comigo em várias batalhas Na fuma ou na lama ele já tava ali Na fuma ou na lama ele já tava ali Em 2007 eu embarquei na vida louca Sem oportunidade de ajudar meu pessoal Primeiro adenço na lojinha e eu de menor E ele tava ali já me livrando dos B.O. E.U.S. Esse é o caminho pra vencer E.U.S. Esse é o caminho pra vencer Eu de B.M. na quebrada Ninguém dava nada Eu já as mais gata da favela Quero se envolver Eu de B.M. na quebrada Ninguém me dava nada Eu já as mais gata da favela Quero se envolver DJ W tá? Pega! E.U.S. Esse é o caminho pra vencer E.U.S.